A Aventura de Lúcia e o Tesouro Perdido Era uma vez, em um pequeno vilarejo cercado por montanhas e florestas densas, uma jovem chamada Lúcia. Ela era conhecida por sua curiosidade e espírito aventureiro. Um dia, enquanto explorava a biblioteca antiga da vila, Lúcia encontrou um mapa misterioso escondido dentro de um livro empoirado. O mapa indicava a localização de um tesouro perdido há muito tempo, escondido nas profundezas da Floresta Negra. Determinada a encontrar o tesouro, Lúcia decidiu seguir o mapa. Ela preparou sua mochila com suprimentos essenciais e partiu ao amanhecer. A jornada foi cheia de desafios, trilhas íngremes, rios turbulentos e animais selvagens. Mas Lúcia não desistiu. Com coragem e inteligência, ela superou cada obstáculo. Após dias de caminhada, Lúcia finalmente chegou ao local marcado no mapa. Era uma caverna escondida atrás de uma cachoeira. Com cuidado, ela entrou na caverna e, para sua surpresa, encontrou um baú antigo coberto de musgo. Com as mãos trêmulas de excitação, Lúcia abriu o baú e encontrou o tesouro, moedas de ouro, joias brilhantes e um diário antigo. O diário revelou que o tesouro pertencia a um antigo explorador que havia se perdido na floresta séculos atrás. Ele deixou o tesouro como um presente para quem tivesse coragem de encontrá-lo. Lúcia então decidiu usar parte do tesouro para ajudar e proporcionar uma melhoria nas condições de vida dos moradores. Que em seu vilarejo residem. Lúcia então retornou para o seu vilarejo e, como uma heroína, todos a receberam. E Lúcia cumpriu o que havia decidido. Então Lúcia dividiu o tesouro encontrado com todos os aldeões do seu vilarejo. E a sua história de coragem e determinação foi contada por gerações. Ela provou que com coragem e perseverança, qualquer desafio pode ser superado. Espero que tenha gostado da historinha. E se você ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva. Que deixe o seu like. Que compartilhe os nossos conteúdos e que ative o sininho das notificações. Para quando tiver conteúdo novo no canal, você seja notificado pelo Youtube. Que Deus te abençoe e até a próxima aventura.